Galera, aqui é o Rodrigo. E aqui é o Pedro. E hoje a gente vai estrear um quadro novo, que é o Papo Ru. Que são projetos que não tem muito assunto pra se falar no Papo Anime. No caso, Ova do Sal, que saiu ontem, né? Dia 31. É. A gente não sabe quando esse vídeo vai estar indo pro ar, né? Essa foi uma ova que, com ele, veio a notícia do novo arco, né? Que vai sair. Então, a gente vai falar aqui um pouco da ova. Um pouco não, a gente vai fazer uma review da ova. E aí a gente vai falar um pouco do que a gente acha que vai ter aí nessa novo arco, que foi anunciado. E também, inclusive, o que a gente viu pela preview do novo arco, né? Que foi de 30 segundos, mas acho que já dá pra falar umas coisinhas que a gente espera. Então, vamos lá. Então, a gente dividiu em prós e contras, né? Pra ficar mais fácil falar. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar dos prós é que mais da metade do Ova é ele relembrando o que aconteceu nos dois jogos. No Sal e no Halo. Relembrando e as meninas comentando e tal, né? Isso. Talvez isso pode ser até chato pra quem já viu e tal, mas eu acho que é um ponto interessante. Porque é bom porque quem vai pro terceiro arco já vai com a mente refrescada, né? Pra saber o que aconteceu no... Tipo, não o que tenha esquecido, mas você já lembra os pontos mais fortes, os mais importantes. Então, acho que isso é interessante, né? Sim, e o que faz a Ova produtiva daqui a uns meses ainda, né? Porque umas semanas antes do estrear, você pode ver pra relembrar e tal. Então, a Ova, ela não é totalmente inútil, só que uma aventuria. Ela tem essa parte de uma hora e vinte pra relembrar bacana. Outro pró é a comédia que foi pequena. Não teve muito, mas foi legal, né? Foi bacaninha. Aí, teve uns negocinhos legais. Teve a Quest, né? Que é uma parada que a gente já não via há muito tempo no Sal. Isso simplesmente se perdeu no Halo. Então, acho que foi legal a gente ver aquele espírito de aventura, né? Da Quest lá. Eles fazendo uma Quest, um momento divertido e tal. O espírito de uma espécie de aventura, né? Isso, aquela inveja que dá de eles terem esse jogo e a gente ficar... Poxa, imagina se a gente entrasse nesse jogo, né? A gente queria poder estar na pele dele. Isso, então é legal, porque isso tinha se perdido completamente no Halo, cara. Então, esse alvo foi interessante. E a outra também é que teve uma pequ... Pô, é um porém isso. Teve uma pequena estratégia aí, coisa que também tava meio tímido no anime, né? Ficou tímido no anime depois de um tempo. E aí foi uma pequena estratégia em alguns pontos ali, aqui. Porém, aquela coisa, né? Eles tiveram uma estratégia bacaninha ali, naquela parte do Migo. Mas aí, pra depois o Kirito, com um golpe, matar o bicho. É, mas, né? Perde completamente aquela fodice ali do momento, mas... Mas tá ok, né? Uma ova, vai. Dá pra perdoar aí. Teve alguma coisa. Teve alguma coisa. Bom, esses foram mais ou menos os prós que a gente conseguiu pegar da ova, né? Lembrando que a ova até 1h20, ela é relembrando. Então, tem como a gente analisar isso aí, se é coisa do anime. E os outros 20 minutos restantes, é isso que a gente tá analisando aqui. Contras. Como a gente falou, o Kirito foi lá e matou o bicho com um ataque só. Sem que tava todo mundo numa estratégia ali. Primeiro, o anime, pela ova, aliás, né? Ele ainda tá centralizado na questão do Kirito ter que salvar todo mundo. Isso. Porque a narrativa não está centralizada nele. O importante é isso. Mas, isso na ova, tá? Que a gente tá falando, baseado na ova. Mas o ambiente ali tá em volta dele porque a menina, ela, quase morta, né? E ele salvar ela. E ela relembra de quando ela foi salva dele. Quando ela era menor e tal. De vez dela, tipo, você salva e fala, putz, fui salva de novo. Eu quero ser mais independente. É, preciso melhorar e tal. Não, ela fala, obrigado, cara. Você me salva de novo. De novo. Sem nenhuma conclusão. Ou seja, ela foi quase morta, né? Teve todos aqueles minutos que você perdeu vendo ela quase morrendo afogada pra ter uma construção pra não chegar em nada. É, e é chato também o fato de todas ali gostarem dele, né? Como se ele fosse, sabe, o centro ali. Como se ele tivesse mel, né? Isso, é um saco isso, cara. Você vê um protagonista que é cheio rodeado de garotas, sabe? E a Asuna, que era cheia de atitude antigamente, fica tipo olhando. Não tem graça, cara. Sim, cara. Acho que pelo menos assim. Eu entendo os outros ali em volta. Até a própria Surgurra. Mas eu acho que a Asuna e o Kirito... O Kirito tá ok, pelo menos. Deveriam voltar com destaque. Porque o Kirito, ele faltou força de personalidade dele nessa ova, né? Faltou isso. A Asuna, então, nem se fala. É, uma coisa que veio se perdendo desde o Alan, né? A personalidade dele simplesmente sumiu. Sim. É outro personagem ali. E uma coisa, eu não sei o nome do figurante lá. Que é o... Clem. O Clem. Tava com mais destaque que a Asuna, cara. Isso é tenso. Isso é tenso. Então, complicado isso aí. Esse foi um encontro que a gente viu. Outro encontro também... É o fanservice, né? Porque os fanservice vão aumentando muito no sal. Desde o Halo. Começou pela Surgurra, né? Que eles fazem de tudo pra botar... Fechar ali nos peitos a mina. Sabe? Tipo... É muito fanservice, cara. Chega a ficar chato. Eu tô vendo fanservice no terceiro arco já dominar, cara. Sim. Não é escandaloso, mas não deixa de ser chato. É. Daqui a pouco vai acabar... Tipo, é como a gente explicava lá nos primeiros papos. Fanservice é bom quando tem um motivo pra aquilo acontecer, entendeu? Tipo, a mina vai pegar fogo e depois vai aparecer nua. Agora, simplesmente, acontecer do nada, cara. Meio que, sabe? Acaba com a história. Ou com algum fim de comédia. Teve algumas partes que foi com o fim de comédia, né? Isso. Mas, no geral, ele foi bem um fanservice jogando e tal. Coisa chatinha que parece que vai ter no arco, que vai sair em 2014. É uma coisa chatinha. Não chega a ser um contra. Putz, mudou a narrativa, mudou o anime. Não. São uns detalhezinhos. Não é nenhum High School of XG ainda. Ainda, pelo menos. Tomara que não seja. Mas, né? Não deixa de ser um contra. Outra coisa que faltou foi diálogos bons. É uns diálogos muito... Olha, vamos conhecer baleias? Vamos! Por que não? Vamos fazer uma quest aqui e ali. Os diálogos bons, se você parar pra perceber, só devem nas estratégias, pelo que eu vi ali. Isso. Porque é aquele negócio sem... Sem muito... Esqueci a palavra. É sem muito sal, né? Como é que é? Sem muita emoção. Não tem um motivo pra aquele diálogo. Fica muito bobinho. É, cara. É só pra encher linguiça, tá ligado? Pra passar a ova lá, entendeu? E outra coisa também... Outro diálogo também que foi quando o Leviathan aparece. Ele tem um diálogo tão nada a ver. Tipo assim, tem um... É, até a minha hora chega e falou... De nada, cara. Tipo, também não entendi. Tem um contexto histórico praquilo, né? A parada lá do Leviathan e o Crack e os deuses. Mas... Foi tão, tipo assim... Ou eu cheguei, acabou, isso aí, voltem pra casa. É, não tem uma lógica praquilo, sabe? Nem chegou a explicar o que era. Ele até falou, ah, não se preocupe com isso. Tipo, ah, acabou. É, e a própria... E se isso tivesse uma continuação, que não vai ter, né? Essa continuação desse diálogo. Porque na terceira o arco é outro jogo. E... Tudo bem, mas não vai ter. Seria expectável. É. E tipo, até a própria personagem que você falou, né? Hã? O que eu não entendi nada dele. Minha impressão geral sobre a ova. Foi bacana pra uma ova. Uma ova teve a relembração e tal. Alguns pontos positivos, algum resgate. Só que eu acho que o contra que essa ova realmente teve. É que todos esses elementos vão ser aplicados no terceiro arco. E como vão ser. Porque tem, como a gente falou aqui. Tem alguns elementos chatos. Que tem que ser mudados, né? Isso. É... Eu achei que a ova foi, sabe? Legal. Até pra relembrar, como o Pedro falou. Eu só espero que se não seja... Tudo os nossos contras que a gente falou aqui. Não seja colocado com excesso no terceiro arco, né? Porque senão ele vai acabar estragando completamente o anime. O que já tinha acontecido no alo. Então se o terceiro arco chegar a ficar pior. Vai ser foda fazer um review. Sim. Agora vamos comentar o que a gente achou do anuncio da nova temporada? Bora. Bom, a nova temporada é o seguinte. Eu tô com uma expectativa mais ou menos aí. Mais que bobo pro negativo. Por mais que essa nova, ela não foi tão assim. Mas também não foi ruim. Eu acho que talvez... Você mudar o gênero de luta. Pra... Tiro. Mude um pouco aquele foco. Isso. É tipo, volta... Tira muito aquele foco de... De bater, bater, bater. E traz um pouco mais pra estratégia, né? Isso. É porque também... Tira uma coisa mais adulta, né? Sabe? Então acho que... Talvez o anime amadureça mais nesse ponto. De estratégia e tal. O design do que? Ele tá ridículo, né, cara? Putz, ele é... Que é uma garota ali. Deve ser pra conseguir item, né? É, ele pode estar querendo cash ali com os caras. Não é possível. Pois é. Então, por ser de tiro, talvez venha ser algo melhor. Eu não consigo imaginar muito um jogo de tiro no anime. Mas é aquela mesma coisa, né? Quando a gente viu Bichun, a gente imaginou bomba. Como é que seria a bomba e acabou sendo bom. Então, se eles conseguirem focar bem nos prós que a gente falou aqui. Nos prós que já teve tantos prós de sal. Vai sair um anime bom, cara. E eu espero que saia bom. Só não quero que foquem muito nos contras, né? Que é o fanservice, diálogos horríveis. Kirito como centro das atenções ali. Todas as garotas amando ele. Porque senão vai sair um anime ruim. Então, eu vou ver. A gente vai fazer review, não vai? Sim, sim. E também traz... Pelo menos a questão de tiro, eu acho que traz... A estratégia pra cá. Beleza. Mas tira aquele foco que era Sword, né? Porque olha o nome. Sword Art Online. Isso. Você vai pra tiro, tudo bem. É uma mudança. Que pode vir com o pró da estratégia. Uma estratégia melhor. Já que não deu tão certo assim no anime. Porque eles esqueceram um pouco. Tinha bastante no anime, mas eles esqueceram. E acabou ficando meio que vago, tímido, sem. Mas também é aquela questão. Você tá apostando numa coisa muito diferente. Pois é. E tem uma personagem nova. Vamos falar da preview? Porque a preview, assim... Dá uma viagem no corpo dessa personagem nova. Cara... Parece que o fanservice vai aumentar. É, é o meu medo, cara. Porque... Você já viu... Os primeiros 30 segundos do preview... Tipo, ao invés de ser alguma coisa mais... Sabe, impactante... Eles mostram a menina atirando. Mas eles passam mais parte do tempo mostrando o corpo da garota, cara. Tem o impacto do tipo... Ela tá com uma arma foda. E ela tá usando um designer foda. É, mas vamos mostrar a garota aqui, né? Vamos mostrar o corpo dela. Vamos dar um foco aqui... Na roupa dela. Que parece que tem uns cortes, assim... Na roupa, né? Tipo, rasgado. Que também vai servir pra fanservice. Enfim. Bom, eu espero algo bom, vai. Eu aposto em algo bom que seja... Que venha a vir. É, eu tô ansioso pra vir, vai. Eu também tô. Eu também tô, mas eu tô assim. Eu tô naquela... Pode ser algo ruim ainda. Pode ser algo que foi essa ova. Que não é ruim, mas também não é bom. É, eu acho que vai ser... No meu ponto de vista, se for algo bom... Eu não acho que vai ser algo foda. Eu já... Eu acho que eu já perdi minhas esperanças de sal virar algo foda. Então, eu acho que pode ser no máximo bom. Agora, não vai ser ruim, cara. Se tiver ruim... Se for ruim... Vai ser horrível. Tá entendendo o que eu quero dizer? Tipo, não vai chegar a ser ruim. Vai ser horrível. É que assim... Eu acho que em questão de evolução de personagens... Em trabalhar de personagens... É melhor a gente desistir. A gente critica aqui o Kirito... A falta de destaque de outros personagens... Eu acho que isso não vai ter. Vai continuar a mesma coisa. O que vai fazer essa nova temporada boa... Assim, ótima... Eu tenho certeza que o principal fato vai ser a estratégia. Isso. Então, eu tô apostando nesse ponto, né? Eu tô apostando no novo retoque de narrativa e afins. Então, é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, dê joia aí pra nos ajudar. Comente aí o que você acha que vai ser a nova temporada. O que você achou aí da ova. Até a próxima. Falou. Falou.